Alfredo Neto, prefeito Ângelo Guerreiro, satisfação poder ter o senhor novamente aqui no nosso grupo no ARCN Notícias e falar de obras. Muito bom dia aí os dois. Opa, bom dia novamente Israel. Obras, obra necessária para o meio ambiente e também para a história, a história de nossa cidade, elas que dão o nome e é o cartão turístico, o principal cartão turístico de Três Lagos. E nada melhor para explicar sobre essa obra e sobre o que será feito e qual o planejamento do que ele, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que vai explicar um pouquinho para a gente o que está sendo feito aqui. Prefeito, bom dia. Explique para a gente um pouquinho do que está sendo feito, o planejamento e as posteriores que vai ser feito posteriormente. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a equipe. Em nome de vocês, cumprimentar aí toda a família Três Lagoense e todos os nossos ouvintes, todos aí os internautas também que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira e dizer a satisfação de nós estarmos aqui prestando conta de um trabalho que a nossa equipe realizou, trabalho esse de grande importância, principalmente quando nós nos referimos aos patrimônios históricos do nosso município. Então, estamos aqui na Lagoa do Meio, mais conhecida, né, Alfredo? A segunda lagoa. A segunda lagoa, ela nunca deixa de ser segunda, né? As pessoas confundem a primeira com a terceira, a terceira com a primeira, mas a do meio que a segunda, ninguém vai confundir ela. Realmente para apresentar o trabalho que a nossa equipe realizou, que nós aqui desenvolvemos para podermos aí salvarmos a nossa primeira lagoa aos fundos do bairro Jardim Dourados. Prefeito, a primeira lagoa que estava com um nível de água extremamente baixo, o espelho estava ali abaixo do fundamental para a existência dela. Essa obra que foi feita é para poder mantê-la e fazer também a evacuação da segunda lagoa, já que ela recebe a maior parte das águas dos bairros adjacentes. Realmente, desde o início do ano passado, eu comecei a acompanhar a primeira lagoa, que é aos fundos aqui do bairro Jardim Dourado. Frisar bem Jardim Dourado, para que as pessoas passam a entender e similar aonde é a primeira lagoa. Porque nós temos milhares de três lagoenses que não conhecem a primeira lagoa. E, na verdade, essa primeira lagoa, ela não se mantém com mina, né? Na verdade, é com água da chuva. E ela era alimentada com a água do bairro Jardim Dourado, uma boa parte ali da Avenida Filinto Miller e da região do Montanini. Na época ainda, quando era pastagem, aquela região. E, a partir daí, o Montanini se transformou bairro e com os dois piscinões, retendo toda essa água que abastecia a nossa primeira lagoa. Não, diferentemente, o Jardim Dourado. Nós asfaltamos 100% e ali foi construído também um piscinão. O piscinão este, que ele tem um ramal de um sistema de bombeamento, que ele passa próximo a Filinto Miller. E ele vem, abastece a Lagoa do Meio, onde nós estamos. E, com isso, passou-se o quê? Não mais a Lagoa, a primeira Lagoa, receber esse alimento que ela necessita, que é a água. Então, ela ficou na escassez e, ao longo dos meses, ela foi abaixando o seu nível. Nós fizemos um estudo e, dentro desse estudo, foi detectado que a primeira Lagoa, se não houver nenhum tipo de providência, é, em torno de 36 meses, ela estaria desaparecendo do município de Três Lagoas, estaria secando. E, a partir daí, iniciamos a estudos de que forma que nós poderíamos estarmos salvando a primeira Lagoa. E isso nós, dentro desse estudo, levantamento, a segunda Lagoa, que é essa Lagoa do Meio, ela é quem recebe a maioria da água de toda a região, que é o bairro Santo André, aqui uma boa parte do Novo Aeroporto, da Avenida Filinto Miller, o sistema de bombeamento do piscinão do Jardim Dourado. E, aqui, ela é bombeada, onde, recentemente, Alfredo, onde você esteve aqui, onde houve o furto, também das fiações, transformador, que é onde ela tem esse sistema de bombeamento, que ela é responsável para manter o nível da Lagoa Maior, que é a terceira. Então, ela é responsável, essa segunda Lagoa. E, ao mesmo tempo, toda a água que dá excesso, tanto a ela, como a terceira Lagoa, ela vai embora via galeria. Então, agora, a segunda Lagoa, com esse trabalho que nós desenvolvemos, ela ficou responsável para manter as duas Lagoas, tanto a primeira como a terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior, aonde nós fizemos com o sistema de comporta para poder estar fazendo todo o equilíbrio. Claro que, esse sistema, nós não vamos conseguir voltar o nível da primeira Lagoa normal, mas nós já estamos elaborando um outro projeto, na antiga boiadeira Urias Ribeiro, para pavimentar, para interligar o Montanini com o sistema de uma outra drenagem, para trazer também nessa primeira Lagoa, para que ela volte o seu nível normal. Então, esse sistema, com toda a nossa equipe do departamento do DOS, Secretaria de Infraestrutura, coordenada pelo diretor Osmar e toda a nossa equipe, Então, nós estaremos hoje fazendo essa apresentação aos vereadores, à Secretaria do Meio Ambiente, fazendo também algumas explanações. O promotor, o doutor Antônio Carlos, vai estar vindo também aqui, para que ele tenha ciência, que nós comunicamos ele também, bem antes de nós, qualquer, fazer escavações, qualquer tipo de escavações, por conta dessa obra, que ela é muito importante para todos nós, Três Lagoenses. Prefeito, sem contar também, que tantos moradores aqui da região, quanto a vida silvestre, dependem dessa Lagoa, já que muitos aqui retiram o ganha-pão, né? Como aqueles que tenham hortas, alguma coisa, que necessitam aí da fertilidade do terreno da região. Com certeza, com certeza, as nossas Três Lagoas, ela é o monumento, e nós temos dezenas de moradores próximos. Claro que aqui tem algumas ações, né, que já vem há anos rolando, e nós estamos trabalhando para que, em breve, nós teremos uma definição final, tanto aos proprietários, por conta do quê? Toda essa área aqui tem dono, tem proprietário, tem escritura, só que eles não podem fazer nada, né? Então, o município, ele tem que ter as suas devidas ações, e nós estamos fazendo isso, para que verem em breve, que entramos num acordo, né, para que o município possa assumir de vez toda essa área APP que corresponde às nossas Lagoas de Preservação, né, para que realmente podemos dar um destino, uma beleza maior, né? Você pode observar aqui ao meu lado direito, que nós já fizemos uma parte de plantio de árvores, né, fizemos do outro lado bacia de contenção para filtrar o barro que vem da região da Urias Ribeiro, para que não afete diretamente a segunda Lagoa. Então, nós estamos trabalhando com o cuidar melhor das nossas Lagoas, e com certeza que a partir do momento, é, de toda essa área ser definido, o município, é, entrar em acordo com os proprietários e os proprietários com o município, com certeza nós estaremos dando um novo visual, claro que não em obras, que não pode construir, mas em melhoria, é, para que as pessoas, até meu ver, possam vir visitar, né, você aí que está nos acompanhando, que não conhece ainda a primeira Lagoa, a segunda Lagoa, pois venha conhecê-lo, né, de perto, que agora até ficou com a via de acesso, com mais facilidade para as pessoas chegarem até ela. Prefeito, o Israel está lá no estúdio, vamos ver, o Israel quer fazer alguma pergunta para o prefeito, ele está te ouvindo. Vamos lá, então, prefeito, Essa obra é importante, né, como você estava dizendo, sobre a preservação, inclusive, do nome da nossa cidade. Agora, um período mais crítico é no mês da estiagem, quando aí essas três lagoas sofrem muito aí com a redução da água e com a evaporação, principalmente, da água. Tem algum plano para que essas lagoas consigam aí sobreviver a esse período de estiagem? Olha, Israel, essa é uma das nossas preocupações, portanto, é, essa obra foi realizada, esse estudo, na maior correria, para que nós aproveitássemos ainda uma boa parte da chuva, para que nós captássemos essa água, para poder alimentar, subir o nível mais um pouco da primeira lagoa. Agora, na parte da estiagem, nós não temos o que fazer. Quando vier a estiagem a seca, nós temos que, agora, equilibrar ela, para que ela dê esse sustento, alto se sustenta até, novamente, as águas. Então, por conta disso, que nós corremos contra o tempo, para que nós já alimentarmos essa primeira lagoa. A segunda e a terceira, que é a lagoa maior, normalmente, ela vai abaixar o seu nível, mas ela não oferece risco de secar. Agora, a primeira, se nós não fizermos, nós não tivéssemos feito isso, com certeza, nós não recuperaríamos ela mais. Então, é automático, na estiagem, as duas lagoas vão abaixar o seu nível. Obviamente que nós sempre trabalhamos com o nível maior da lagoa maior, que é a terceira, por conta do quê? Ela está mais centralizada, ela é mais frequentada, então, o nosso sistema de bombeamento ele passa a sugar a água da primeira para estar mantendo em evidência a maior. E, claro, que ela sempre fica mais afetada que a segunda, que é a do meio. Então, ela baixa mais do que a terceira lagoa, que é a maior. Mas, com tranquilidade, nós conseguimos mantermos ela, com certeza. Ainda antes da estiagem, vamos ter volumes aí de chuva, com certeza. Vamos abastecer tanto a primeira lagoa, como a terceira lagoa, que ela está no seu nível normal, para podermos, assim, ela segurar a estiagem.